Olá, aqui para mais uma conversa vocal e hoje eu gostaria de falar sobre a voz fluida. E o que seria essa voz fluida? Antes eu preciso falar sobre o pesquisador Johan Sundberg, que falou sobre alguns tipos de flonação, que seria sussurrado, soproso, essa fluida, tenso, neutro. Só que eu gostaria mais de falar sobre a fluida mesmo. Se eu quiser se aprofundar depois sobre os outros tipos de flonação, é só pesquisar que tem bastante coisa, algum material bom aí na net. Então, qual a importância dessa voz fluida? Principalmente para as pessoas que atuam profissionalmente na voz. Os cantores, o pessoal do teatro, professores. Tem muita gente que fala com a voz muito comprimida, fala com aquela laranja elevada, fala meio assim, com a laranja alta. Tudo bem que tem algumas pessoas que têm um problema mesmo, que precisa ser tratado com fono, que é aquela voz que não fez a muda vocal certa. Fica aqueles homens que têm a voz muito aguda, que não fez a muda vocal. Aí precisa de uns exercícios para poder baixar. Mas normalmente, as pessoas que já falam com a voz meio assim, imagina você falar assim o dia todo. E depois ainda atuar, por exemplo, cantar, dar aula. Isso aí é como usar um sapato apertado. Vai dar calo, né? É bem por aí mesmo. Então, recomenda-se que use-se a voz fluida. O que seria a voz fluida? Eu já falei aqui sobre um exercíciozinho que eu faço, né? Até antes de aquecer a voz. Assim, logo de manhã, depois de uns 50 minutos e tal. Que eu fazia aquela voz. Um, dois, três, quatro. Ela é pequena, mas com esse palato alto e a laranja de baixo. Então, fica esse som meio caricato, assim, né? Se você adicionar cavidades anteriores na sua voz, né? Que é a boca, o nariz. Então, você vai transformando esse som assim em um som assim. Então, a minha voz não perdeu aquele fundo e eu estou falando sem tensões. Para você ter uma ideia, quando você deglute, você come alguma coisa, a sua laranja se eleva para que a prega vocal cele, fique firme. Para que não passe nenhum alimento para o trato respiratório. Ou seja, quando a laranja se eleva, normalmente temos uma constrição, né? Uma constrição que a gente fala que é esfínctérica. O esfíncter, ele faz assim. Então, quando a gente aumenta muito a laranja e fala com aquela voz assim, a gente está contraindo pelo esfíncter, né? A voz. Então, por isso que é legal usar essa voz fluida. Principalmente aí no dia a dia. Principalmente para quem atua com voz profissional. É claro que é sempre legal fazer isso acompanhado, né? Seja do fono, seja com profissional aí. Certo? Tenta usar a voz fluida aí, que é melhor do que aquela voz apertada, né? Então, a voz fluida, ela flui. O nome já diz, não é mesmo? E daí, já tomou água hoje? É bom para vós também, né? Abraço, gente.